Bom dia, bom dia! Estamos de volta aqui diretamente do PSF do São José de Noé. Como já tinha dito, né? É o Novembro Azul, nesse 13, nessa quarta-feira maravilhosa. Estou aqui agora, claro, com o presidente da Câmara de Ituaçu, meu amigo Márcio. Bom dia, Márcio! Bom dia, Geraldo. E aí? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. O que você tem a dizer nesse mês tão importante, o Novembro Azul? Realmente é um mês que vem para incentivar as pessoas que têm mais de 50 anos a fazer o preventivo, fazer o exame de toque. Isso é importantíssimo para a prevenção da doença do câncer de próstata. E isso aí é um câncer que vem aumentando a cada ano. Só que na medida que as pessoas fazem esse exame de prevenção, acabam também descobrindo no estágio inicial e facilitando o tratamento. Isso é importante por quê? Porque a pessoa que descobre um problema de próstata no estágio avançado é muito triste. Eu já tive a oportunidade, já tive o desprazer de ver pessoas desse tipo que tiveram câncer de próstata, que descobriram em um estágio bem avançado. Isso foi muito triste ver essas pessoas daquela forma. E esse exame e a pessoa que vem fazer esse exame é importante. É importante também que acabem com esses mitos que existem. É importante perder um pouco do preconceito. Que os homens percam um pouco do preconceito de fazer o exame de toque, fazer o exame de sangue do PSA. Que vai detectar o aumento da próstata e fazer o tratamento o mais cedo possível. Também eu queria até ressaltar que as pessoas aqui vêm do PSF São José, mas também de todo o município, vêm dando uma total importância quanto a isso aí. Essas pessoas que eu quero dizer é a Secretaria de Saúde do município, a pessoa do Prefeitado Alberto, a esposa Maria Cristina, a primeira-dama Maria Cristina. Isso aí, eles têm dado uma importância muito grande nessa gestão. Não tanto só o preventivo, esses exames de prevenção, que é o câncer de próstata, que é o novembro azul, fazendo campanhas, mas também o outubro rosa, onde eu estive em Tuassu. E diversas pessoas fizeram esses exames de prevenção. Participaram das palestras, participaram dos eventos que fizeram no final do evento. Isso foi importante, porque vai quebrando esses paradigmas, vai acabando com esses preconceitos que existem. E isso é importante. Muito obrigado. Márcio, você falou tudo sobre o novembro azul. É isso. Ô, Márcio, e você? Quer mandar um alô de maneira especial? Fica à vontade aí. Eu queria mandar um alô para toda a comunidade que está aqui hoje representada pelo PSF São José, que abrange até a região da Baixa Funda e vai até a região do Açude. Esse raio aí que tem mais de 600 famílios. E dizer que todo ano que esses homens estão aqui fazendo o exame de preventivo, e que todos os homens possam estar aqui também fazendo esses exames. Isso é importante, porque é um exame gratuito, rápido, e que vai, posteriormente, dar uma qualidade de vida para cada um desses homens que estão aqui. Tá bom, Márcio. Então, muito obrigado, tá bom? Presidente da Câmara. Abraço. Fique com Deus. Tenha um bom dia. Amém. Um bom dia a todos. E aí é a nossa Web TV Ituaçu ao vivo, transmitindo ao vivo diretamente aqui do PSF do São José de Noé. Nesse dia importante, né, gente? Dia 13, aí, né, nessa quarta-feira, no novembro azul, o mês da prevenção do câncer de próstata, viu? Então, a gente chama atenção a todos vocês que estão aí, né, nos assistindo nesse momento. Você que não ainda procurou o seu PSF, tá na hora. Tá na hora de procurar o médico, né, o seu médico de confiança, tá bom? Para fazer os exames. É isso? E nós vamos dando continuidade, dando sequência aqui. Já tem muita gente aqui, né, já aguardando pela palestra, que vai acontecer daqui a pouquinho. E também, acho que tem um bingo, né? Tem um bingo para ser corrido hoje também. Aí, então, o movimento aqui tá bacana, tá legal. E agradeço a você que está aí agora, nesse momento, nos acompanhando, viu? Você também que está nos acompanhando pela nossa rádio comunitária União FM 104,9, tá bom? Já, já eu volto com Milena. Daqui a pouquinho, Milena vai dar uma palavrinha aqui com a gente, viu? Então, fique aí na expectativa que já, já estaremos de volta. Bom dia a todos! Entra aí, Demi! Entra aí! Entra aí, Demi!